Estamos aqui nos bairros mais ricos de São Paulo Itaí, Santa Mara, Ibirapuera E eu... E a rua daqui, ó, é só... Atenas, ó Atenas, Groenlândia Espanha, Portugal Argentina Avenida Brasil, Paulo, Itaí, ó Nós estamos aqui Olha o nome da rua, França Groenlândia lá também Ó a França É a França, né? Aquela Passando aqui nos bairros mais ricos de São Paulo Morumbi, ó lá Morumbi Tá em Ibir Agora são exatamente Quatro e cinco Estamos aí pegando aí nas entregas Casa aqui é casa só de Pobrezinho Só mansão, Samão Só uma casa que, cara, que não tem dinheiro, não tem? Só um bilionário, só Olha o tamanho Você vê um bairro nobre desse E você pensa que não vai ver Pessoa passando nessa cidade E ver o pessoal pendendo, né? Nos farol Olha aqui, ó Pessoa aí do camelô Camelô é aqueles pessoas que vendem pano de prato Essas coisas Já no Maranhão chama de crediarista E outros que chamam de mascate na Bahia Mascate Estamos aqui, galera Pegado dez, dez e cinco e meia Fazendo entrega Me viram uma maquetinha Serão Alexandre Olha a galera aí, ó Motoristasão fodido aí Três com fome, mas é assim mesmo Lascado Não comi nem uma banda no pré-á Nem uma banda de queixe Olha aí, galera Pessoalzinho vendendo seus panos de prato Quem quer trabalhar Sempre dá um jeito, né? Melhor trabalhar honesto Do que roubar Raquetinha De matar pimentão Raquete Olha aí, galera O que nós estamos passando aqui Aqui é um dos bairros mais Mais ricos de São Paulo Aqui, ó Se você tem uma ideia Aqui é só Só Mercedes BMW, ó Galera, vem As vitrines Aqui já é próximo a Pinheiros A Imaginal Pinheiros Imaginal Pinheiros Ah, o carrinho assim, ó Tudo pop, sim BMW E o interessante aqui Que a rua é só A rua é tudo O nome de outros países Groenlândia Portuguesa Gironda Aqui mais uma vez Groenlândia Pé do Rua Estados Unidos Ah, o nome dessa rua aí É Rua Estados Unidos Só pra você ter uma ideia Onde é que a gente tá, né? Galera, qualquer coisa A gente vai dando uma pausa aqui Vai mostrando os lugares Aqui onde a gente tá Pra vocês Esse bairro aqui É bem interessante Tá mostrando pra vocês aí Do Do canal Que acompanha Isso aqui é o reino Modestino Saída Nossa, casa Só casa de Granfino Condomínio Aqui se não for no GPS A gente não acerta os caminhos não Doutor Álvaro de Brito Casa tudo com guarita Tem nem uma casa aqui Sem ser com guarita, não Guarita, ou seja Segurança Galera, aqui A gente tá indo em sentido A Pausa Parem aqui Galera, eu dei uma pausa aí Que Na ligação Pausei aqui pra vocês Mas Só foi esse corte O vídeo aqui é sem corte Sem editar e sem nada Swift Jardim Paulista Passazinho uns carrazinhos Pra pular Mas aqui é mais BMW Porsche Mercedes Que você tem uma ideia Que é Bastante prédios Bem estruturados E a gente vai dando as pausas Pra estar mostrando pra vocês Até chegar Aonde Até onde a gente vai Que é a cidade de Tiradentes É perto de Itaquera Estádio do Corinthians São Paulo E aí galera Olha a belezura desse prédio Também Hospital de Santo Magione Muitas obras também O canal de Zaqueal Na destino Mostra tudo Aqui você vê de tudo Só nesse canal Olha aí galera Pra você ter uma ideia Na cama Virar a poeira Virar a poeira Aonde a gente está aqui galera É Moema E a gente está se deslocando Pra Vamos pegar aqui o túnel Ayrton Senna Estamos se deslocando aqui Pra cidade de Tiradentes Olha a estrutura desse túnel E estamos debaixo da terra Mais de Quantos quilômetros Mais ou menos de túnel Um quilômetro Um quilômetro de túnel Embaixo da terra Não sei ver a estrutura de um túnel Desse né Para furar a terra Parece aquele túnel Que vai pra praia É Vai parecer do mundo Aqui em São Paulo O estado de São Paulo Você só vê esses túneis aqui Bem estruturados Estamos se deslocando De Moema Pra cidade de Tiradentes Próximo ali A Itaquera Zona Leste De São Paulo Você vê que a gente está andando Há bastante Faz um tempo que um já E o túnel não acabou ainda O interessante é a estrutura De um túnel desse não cair Pelo contrário Eles colocam até luz Onde A gente pensa que vai cair E eles já fazem a estrutura Deixam segura Espaço de acostamento Caso você der um Se o carro der um prédio Você tem um Onde ajeitar Nesse encosto Onde vocês viram Onde você tem um Saindo Não gostei Não gostei Aqui também não é Mas tem o Rubens aberta Aeroporto de Congonhas Próximo ao Brooklyn Interessante também A estrutura dos artistas Nos pilar Nas estruturas Das pontes Batilha esquerda Para a avenida Ó O Borges Lagoa Moema E agora pegamos Trânsito aqui Dando uma pausa Aqui galera Para a gente sair Aqui do trânsito Para estar mostrando Mais para vocês Muita gente aqui Vendendo Trabalhando Vendendo Aqui dali Eu acho que está vendendo Chocolate Chocolate não É amendoim Muitas formas De ganhar dinheiro Né galera Honestamente Quando você quer trabalhar E quer algo da vida Sem estar Atrasando o lado De ninguém Você consegue Basta meter a cara E Fazer o seu Né Galera Estamos tentando Chegar A Vamos Estão indo Aqui para Tiradentes Mas Vocês estão vendo Aí Como é que está O trânsito A gente vai Dando uma pausa Aqui Porque Senão o vídeo Vai ficar Muito grande Querem Não Tem que pausar Aqui galera Não passa Nem Nem Muriçoca Passando Aqui No Para pegar Sentida Jaba Cora Imigrantes Olha Comando de polícia Forte Não passa Nada Olha Chamando E a gente Vai Esse Nego Aqui Rodou Muitos Passando Olha ele Galera Um dos Catador De papelão Também Olha aqui Uma operação Que forte Operação Para pegar O cara Que rouba Moto Rouba Carro Está fugindo O doutor Olinho O doutor Olinho Caralho O doutor Olinho O doutor Olinho Caralho O doutor A gente Sabe falando Galera A gente está Passando aqui Do lado Do aeroporto De Cungunhas Vai dar Vai estar mostrando Para vocês Aí O maior aeroporto De São Paulo Claro Aquela torrezinha Que vocês estão vendo Ali Ali é para saber Onde o avião está Se está chegando Se precisa remeter É tudo ali Ele que controla Aquele radarzinho ali Para não ter perigo De acidente De um avião Se chocar com o outro Isso Galera Agora a gente vai pegar Imigrantes Então Em o sentido A cidade Tiradentes Vamos pegar Imigrantes Iadema Rodoanel Tentando chegar até lá Agora aqui está mais suave O trânsito E a gente vai fazendo Resistos aqui Para vocês Agora aqui está mais suave O trânsito Está mais fluindo Galerinha A área de comunidade Aqui Desse lado Bom galera Aí já saindo do trânsito Agora aqui está rodando Livremente Vou estar mostrando As placas para vocês Para vocês ver O sentido que a gente está indo Que é o sentido Que a gente falou Santos Arujar Praia Grande Que é o sentido Que a gente falou Para vocês No vídeo Chegando aqui Próximo A última saída Você pega Seguido A Pré de Santos Se você não pega Essa saída aqui Vai ter que andar Muita Para achar outra São Paulo Litoral E o tempo De São Paulo É muito louco A gente vem lá De Noêmia Noêmia Lá não estava chovendo E aqui Já começou a chover Olha aí galera Logo mais ali Atrás Estava chovendo Aqui já ficou Nublado Não lembro Nossa Não vi nada É só uma imagem Que fica sem ideia Fica ótima Tchau Tchau Tchau